O PT de Juazeiro se solidariza com as mais de 140 mil famílias brasileiras que perderam vidas nessa pandemia. A Covid-19 mudou os padrões e os protocolos de saúde passaram a fazer parte de nossas vidas. Nos adequamos ao novo normal. Fomos a primeira cidade da Bahia a suspender as aulas presenciais e implantamos as videoaulas para proteger nossas crianças. Construímos um hospital de campanha para tratar as pessoas e continuamos trabalhando para melhorar a vida de quem mais precisa. Para enfrentar a pandemia, tomamos diversas medidas para proteger a nossa população. Juazeiro foi a primeira cidade da Bahia a suspender as aulas. Garantimos a distribuição de mais de 70 mil kits merenda. Transformamos a UPA em unidade de referência do coronavírus. Essas e outras ações nos ajudaram a salvar mais de 3 mil vidas. Agradeço aos profissionais de saúde pela sua dedicação. A luta contra a Covid continua. Paulo Bonfim é 13 Um rio que é um mar Uma cidade que nos faz acreditar Em sonhos para realizar Meu coração é juazeiro Amor verdadeiro Que transforma vidas E aproxima as pessoas Muda a paisagem Faz o barco seguir viagem Vamos em frente Vencer a corrente Navegar rumo ao futuro Levar todos ao porto seguro Vamos em frente Vencer a corrente Navegar rumo ao futuro Levar todos ao porto seguro Apesar da grave crise que o Brasil atravessa Em Juazeiro toda sexta-feira teve obra Fomos a cidade que mais gerou empregos no interior do Nordeste A nossa educação é referência na Bahia Construímos 28 novas creches E já temos 113 escolas climatizadas Na sede e nos distritos E teve também escolas dentro dos residenciais Fizemos a estação do saber E em parceria com o governador Rui Costa Construímos a policlínica regional e o hospital do câncer O juazeirense hoje pode se orgulhar de ter a orla mais bonita do Rio São Francisco Eu cheguei a dormir na rua há algum tempo Um amigo meu me indicou um curso de garçom Que estava sendo oferecido pela prefeitura E hoje em dia até estou trabalhando na cervejaria Que foi inaugurada no plano de revitalização da orla É quase um sonho trabalhar ali Porque eu vi aquele lugar enquanto ele ainda era abandonado Eu cheguei a dormir lá algumas noites É um pouco como a minha história O que aconteceu com aquele lugar É uma alegria estar aqui Na nova orla de Juazeiro Uma das obras que mais me dá orgulho Entregamos para a população de Juazeiro A Vila Bossa Nova Um moderno complexo de lazer e entretenimento Transformamos o que estava abandonado Em atrações turísticas E vamos seguir em frente O trabalho não pode parar Paulo Bonfim, prefeito É Tese